Muito boa tarde a todas, a todos os rapazes que estão com coragem de estar nesse plenário aqui absolutamente feminino, revelando aí que continua sendo uma das grandes preocupações das mulheres alimentação e a política. Que bom, queria primeiro cumprimentar a Denise Oliveira por essa iniciativa, acho que pegando aí o final e o gancho da Ana Peliano, a gente tem que estar sempre observando, porque a questão social, a gente nunca vai conseguir erradicar os problemas sociais, lamentavelmente eles sempre podem voltar, então ter um observatório na área de segurança alimentar eu acho absolutamente importante e estratégico, não só porque a gente tem que avançar muito, mas porque a gente não pode deixar que se retroceda. Então, parabéns, Denise, obrigado pelo convite. Denise é minha orientadora, tá, gente? Então, aproveitar e agradecer também a parceria dela. Cumprimentar a Ana Peliano, que já tivemos juntos em tantas batalhas e no grupo que montou o Bolsa Família. Fazia tempo que a gente não se viu, uma alegria estar com ela. E o Daniel Balaban, que coordena o Centro de Combate à Fome, construído aqui no Brasil pelo Programa Mundial de Alimentação, exatamente para multiplicar as experiências que o Brasil conseguiu realizar. O Centro é pouco conhecido no Brasil, não é, Daniel? Porque ele não é voltado para o Brasil, ele é voltado para os países da África, países pobres da América Latina, tem cumprido um papel, acho que muito importante. Bom, bem, me facilitou muito a discussão, essa aula da Ana, porque ela faz essa retomada toda. Inclusive, eu ia falar menos sobre o que fizemos e eu queria mostrar um pouco resultados. Porque o que eu acho que talvez, ninguém pode ficar satisfeito, primeiro porque a fome sempre pode voltar, mas enquanto a gente tiver um brasileiro em situação de fome ou de desnutrição, acho que a gente tem que estar atento e não interessa que o percentual é pequeno ou grande, a gente tem que estar cuidando para que não tenha nenhum mesmo, principalmente crianças, e a gente, de fato, continua ainda numa situação de alerta no Brasil. Mas o que eu acho que deixaria, de fato, Josué de Castro muito feliz é que o Brasil conseguiu provar que o que ele dizia era verdade, que, atuando na política, você reverte uma situação histórica. O que ele dizia, basicamente, era o quê? Bom, não é verdade que, em 500 anos, sempre foi assim. Sempre foi assim, mas pode ser diferente. Basta que a gente queira. Então, o Brasil e o mundo têm recursos suficientes, têm tecnologia suficiente, têm condições suficientes para não ter fome. E continua tendo fome. Por quê? Porque a fome é uma questão, é resultado da política. Portanto, é resultado da ação dos próprios homens, e, nesse caso, dos homens que dominam e que excluem uma parcela da sociedade. Então, o Brasil sempre conviveu com a fome, a fome sempre foi tratada como natural. Não, e aí tinham várias explicações. Ah, porque o Brasil teve os escravos, então, tarará. Ou não, porque o Brasil é de clima quente. Então, o pessoal fica preguiçoso, porque é muito calor. Ou porque não, a população é uma questão cultural. Então, tinha milhares de explicações. E aí você tem 500 anos de sempre foi assim. Aí o Brasil consegue, com algumas medidas, e eu queria mostrar esse resultado para vocês, reverter essa situação. E o que me deixa impactada é que a gente rapidamente naturalizou que saiu do mapa da fome e nós não podemos naturalizar. Então, esse debate hoje, ele é importante por quê? Porque não é naturalmente que a gente saiu da fome. A gente saiu da fome por decisão política. Portanto, a gente tem que estar muito alerta, porque a não continuidade dessas políticas pode, de fato, nos levar a um retrocesso muito rápido. Foi muito rápido o movimento, mas será muito mais rápido o retorno à fome. E cada geração de crianças de 0 a 5 anos que passam em situação de fome é uma geração que a gente perde no Brasil. Então, tem que ter pressa mesmo, como dizia o nosso Betinho. Então, antes de mostrar meus dados aqui, eu queria fazer uma última ponderação, lembrando aqui os grandes brasileiros que não podem ser esquecidos, como Josué de Castro. E aí eu queria... Nós estamos num momento, eu acho, muito delicado da nossa história. Eu fico me perguntando... Outro dia eu estava conversando com o Daniel, filho do Betinho, sobre isso. Outro dia, não, já faz um tempo, acho que uns dois anos no Ceará. E a gente falava assim, imagina onde estaria o Brasil se 1964 não tivesse interrompido a presença de Josué de Castro no Brasil, de Paulo Freire, de Celso Furtado, de tantos outros brasileiros, não tivesse interrompido as reformas democráticas, as reformas de base que estavam em andamento. Então, o Brasil certamente seria outro Brasil. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão, porque nós estamos com um conjunto de reformas em andamento no Brasil que também não podem ser interrompidas. Certo? Nossas ações de combate à fome e à pobreza, elas ainda são bebês. Certo? Elas têm que ser muito cuidadas. Quer dizer, tudo que se fez é muito frente ao que não se fez na história. de 500 anos no Brasil, mas é muito pouco ainda. Então, ela só nos dá esperança de que, se a gente, fazendo tudo isso, a gente conseguiu resultados tão rápidos, imagina se a gente continuar fazendo onde podemos chegar. Então, acho que isso é muito importante. Então, acho que a primeira... Esse primeiro mapa, que é o mapa de como estava o Brasil e o mundo, é o mapa do início dos anos 90. E aqui o Brasil saindo do mapa da fome, aquele final da década de 90, e aqui o Brasil saindo do mapa da fome em 2014. Mais do que mostrar o mapa, eu queria mostrar para vocês a trajetória. Então, essa é a população brasileira em situação de subalimentação, segundo a FAO. Esse mapa da FAO, ele é um mapa multidimensional, ele basicamente trabalha com alguns conceitos. Um é quanto à disponibilidade de alimentos dentro do país. O outro é o acesso da população à renda, portanto, a possibilidade de adquirir esses alimentos. O acesso fora de casa também, porque parte da alimentação não se consegue somente com a sua renda, a exemplo da merenda escolar. Então, a gente pega aqui o início do governo do presidente Lula, quando ele anuncia como a principal meta do seu mandato o fome zero, trazendo aí... Falar de fome sempre foi uma coisa feia, uma coisa ruim, uma coisa negativa, Então, o Josué de Castro tem aquela... Como médico, pegar a fome, discutir política, discutir economia, lato-senso, porque o debate que ele faz de economia não é só políticas econômicas estrito-senso. Quando discute salário, quando discute renda, ele está discutindo uma visão muito mais ampla de acesso. E, portanto, juntando aí o social e o econômico, que é uma coisa que se discute hoje. Quando você discute ODSs, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a pauta das Nações Unidas para 2030, você está dizendo, eu não quero mais a caixinha do econômico separada da caixinha do social, separada da caixinha do ambiental, que era um debate que o Josué de Castro já fazia lá, como ambientalista médico, ambientalista sociólogo, quer dizer, juntando tudo isso, se recusando a fazer uma ciência encaixotada. A população, a gente tem uma redução da população em situação de subalimentação em pouco mais de 10 anos, de 82%. A gente sai do percentual da população em situação de subalimentação, no começo do governo do presidente Lula, em torno de 10% da população, para 1,7% em 2014. O último documento da FAO, que trabalha com, na verdade, é um EBIA, já mostra esse dado abaixo de 1%, que é 0,7%. E o que a FAO levanta, como o Brasil saiu, consegue uma trajetória tão rápida de redução da situação de subalimentação no país. Quais são os motivos? Publica, inclusive, um documento específico para tratar disso. Aí, basicamente, o que a FAO diz é o seguinte, são cinco pontos. Primeiro, tem que se ter prioridade na agenda de arredecação da fome e da desnutrição. Ou seja, tem que estar no centro da política. Então, isso, quando se coloca fome e zero, duas palavras negativas viram um slogan. Pensando aí num slogan, não, duas palavras, faz um negativo. Fome e zero. Você pega duas palavras e faz um chamamento, puxa para o colo do governo uma agenda completamente negativa, uma demência do ponto de vista de marketing. Mas, na verdade, ele realmente estava muito convencido que era possível se reverter essa situação e que ele tinha que fazer isso, certo? Então, coloca no centro da pauta a fome, bota a fome para cima da mesa e, com isso, mobiliza e organiza todo o governo. Diz para todo mundo, isso é a minha pauta. Isso vai valer para o Ministério da Economia, da Fazenda. Isso vai valer para a agricultura. Isso vai ter que valer para todo mundo. Um outro dado importante que a FAO levanta no seu documento, como o Brasil consegue reduzir em 82% em 11 anos. Quer dizer, imagina se a gente já estivesse trabalhando há mais tempo. E imagina se a gente continuasse trabalhando com essa pauta. É ter aumentado a disponibilidade de alimentos. Não produção, porque a grande questão que está colocada para o Brasil é o quê? O Brasil sempre foi um grande produtor de alimentos. Por isso que é fácil discutir a agenda José de Castro no Brasil. O Brasil sempre foi um grande produtor e um grande exportador de alimentos. E sempre conviveu com a fome. Você tem países que têm um território inóspito, que têm dificuldade de produzir alimento. O Brasil não sempre produziu e exportou comida e sempre teve fome. Então, aqui fica evidente que a questão é uma questão da má distribuição e da questão da má decisão política. Quando a gente fortalece a agenda da agricultura familiar, não só você para de produzir... Quando você fortalece uma produção de alimentos que vai para a mesa do trabalhador, quer produzir o quê? É fruta, é verdura, é arroz, é feijão. São pequenos animais e não só a grande pauta exportadora, como você fortalece a produção local. Portanto, o acesso ao alimento de forma mais distribuída no Brasil, coisa que era uma das grandes questões que o Josué de Castro levantava. A terceira questão, aumento da renda dos mais pobres. Tem muita gente que fala, ah, Bolsa Família, Bolsa Família. O Josué Família é um dos elementos que, de fato, impacta a renda da população e impacta, inclusive, a economia, que é o co-oposo. Você, ao fazer um programa social e não assistencialista, você tem impactos generalizados na melhoria da dinâmica econômica em cada uma das pequenas cidades, das pequenas feiras e assim por diante. Mas a política de valorização do salário mínimo, a política de formalização do trabalho, quer dizer, você tem um conjunto de elementos que impactam a renda do trabalhador e, portanto, impactam o acesso. Quer dizer, eu tenho alimentos, aquilo que a Ana falava, mas eu não tenho como comprar. Então, agora não. Você tem produção de alimentos, você produz mais na agricultura familiar e você tem como garantir acesso à população à medida que você aumenta a renda, mesmo que seja com uma renda distribuída pelo governo. Porque tem gente que fala assim, não, mas a pessoa continua pobre porque ela está recebendo dinheiro. Bom, o mundo, países desenvolvidos, todos têm programa de proteção, inclusive com transferência de renda. No Brasil, não. Isso parece que é um defeito. Não, você... E aí volta a velha agenda, que já era levantada também por Josué de Castro, lá em 1946, que é o quê? Se falava, eu estava pegando aqui algumas coisas que ele dizia, que era bem interessante, que o Brasil tem fome por quê? Porque tem excesso de população. Volta aquela velha história. Não, o pobre gosta de ter filho. Você não pode dar, inclusive, transferir renda, não é, Ana? Não, vai dar dinheiro para o pobre, ele vai querer... Se der proporcional o número de filhos, então, vai estimular as mulheres a ficar tendo filho. A outra coisa é que faltava comida, então, tinha que ter desenvolvimento tecnológico, quando o Brasil, já desde a década de 70, é uma das maiores... É a maior referência em produção tecnológica em agriculturas de tropicais, com a Embrapa, com uma produção científica fantástica. Quer dizer, não é essa questão tecnológica, não é problema nosso há muito tempo. E a terceira coisa que o pessoal levantava e que o Josué de Castro também reclamava era dizer que o problema era que o povo era ocioso, era o ócio, a preguiça. Por isso que também não pode dar muito bolso à família, porque estimula a preguiça. Então, tudo isso já estava presente, você vê. 70 anos depois, a gente continua discutindo as mesmas coisas que a gente discutia lá em 1946, gente. É muito atual. E, infelizmente, não se discute só no Brasil, não é, Daniel? Você vai no resto do mundo, eu estava em Angola duas semanas atrás discutindo programas de transferência de renda e agricultura familiar, o pessoal falou assim, mas não vai estimular ter muito filho? Não, não vai estimular. Falei, senhor, pai. Você foi nos Estados Unidos, a discussão é a mesma, de Angola aos Estados Unidos, passando por todos os outros. Bom, e um quarto ponto que a FAO levanta, para a gente ter tido esse resultado espetacular em 11 anos de acompanhamento, 2003 a 2014, é o acesso à alimentação fora de casa. Eu acho que o grande exemplo aqui é a merenda escolar. Hoje o Brasil alimenta 43 milhões de crianças, se pegar recursos, governo federal, estados menos, mais municípios. São 43 milhões de crianças. Nosso esforço é que a gente tenha comida mesmo na escola, o Mané e o Daniel, que tiveram essa militância de atornamento escolar. Quer dizer, não é distribuir aquela água com aquela gororoba cor-de-rosa, que o pessoal gostava de fazer há um tempo atrás, horrível, mas valorizar a comida mesmo na escola, valorizar a alimentação, inclusive no próprio território, valorizando a cultura local e tudo mais, o programa de aquisição de alimentos e tantas outras ações importantes. E a FAO lembra e valoriza a retomada do Conceia, que, a partir de 2003, foi recriado, como esse observatório e essa vigilância e essa tensão permanente, que não é só uma questão de transparência e controle, mas de pressão, para que a gente continue avançando e não se acomode. Fizemos tanto, não, então está bom, vamos para outra pauta. Não, não está bom, é pouco. Então, esses são os cinco pontos que a FAO levanta para valorizar o caos do Brasil e levantar o que o Brasil fez que pode servir de referência para que outros países também façam. Ou seja, é possível. A fome não é natural e não vai ser naturalmente que a gente vai alterar esse padrão de subalimentação. É com a ação política. Aqui estão as cinco grandes questões que eles levantam do caso brasileiro. É lógico que cada país pode ter o seu caminho, certo? Mas tem muitas das questões brasileiras que estão sendo replicadas no mundo também com muito sucesso. Aí eu queria mostrar um pouco para vocês uma questão que é uma questão fundamental na redução da fome e na agenda da pobreza, que é a renda, sim. Depois eu queria mostrar para além da renda. Quando a gente discute o que aconteceu no Brasil a partir de 2003, é muito comum se escutar algumas coisas. A primeira delas é assim, não, já tinha redução da pobreza antes do governo do presidente Lula. Não tinha. A gente teve uma redução, como a Ana falou, muito importante da pobreza no plano real, mas de 1994 até 2003, a miséria no Brasil ficou congelada. Isso é importante discutir porque a gente está vivendo esse debate de novo. O debate que é o quê? O Brasil está tendo um problema importante do ponto de vista da crise, que é uma crise mundial que bateu na Espanha, bateu na Grécia, bateu na Itália, bateu em todos os países, bateu no Brasil também. E qual é a receita que está sendo imposta hoje para a gente? Cortar a política social, PDV, que é demissão de funcionários, servidores públicos e privatização. Gente, nós vivemos isso na década de 90. O Brasil não cresceu e a pobreza ficou congelada. Então, nós já provamos desse remédio. Teve um país que não provou, mas nós provamos. E não deu certo. Quer dizer, o remédio é amargo e mata o paciente. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Olha só. Então, a pobreza fica, a extrema pobreza fica congelada e começa a cair de forma sistemática e sustentável a partir de 2003. Aí as pessoas dizem o seguinte, não é por causa do Bolsa Família. O Bolsa Família, você dá para os extremamente pobres, aí eles viram pobres. Então, eu vou mostrar para vocês a pobreza. A pobreza cai mais do que a extrema pobreza. Não só de forma mais acelerada, como cai muito mais de forma também sustentável e duradoura. Depois eu quero discutir a renda e a PNAD, agora que eu não consegui tabular os dados para mostrar para vocês agora, mas discutir que, quando a gente mostra esse gráfico, aí as pessoas dizem, ah, mas pobreza não pode ser só de renda, tem que olhar as outras coisas. Então, depois eu vou mostrar para vocês as outras coisas, para mostrar que as outras coisas foram mais importantes ainda. Mas, primeiro, então, olha a pobreza congelada também, como ficou congelado o país de 1994 até 2003. É importante que a gente veja isso, porque a gente não cai no discurso fácil de que cortar a política social é bom para a economia. Não é. Certo? À medida que a gente consegue também juntar as duas coisas, é muito melhor para a redução da pobreza, mas é melhor ainda para a economia. A população terrenda é bom para ela deixar de ser pobre, é bom para ela se alimentar, mas isso também faz a economia se movimentar. Certo? A população terrenda para comprar alimento, para comprar roupa, para comprar calçado, gastar isso é bom, principalmente, quando a gente pega a economia e olha o território. Então, a terceira coisa que você primeiro dizia que tinha sido antes, não foi, depois dizia que tinha sido só a miséria, não foi, a pobreza também. Aí, por último, dizia o quê? Que caiu por causa do boom de commodities. Então, vamos olhar o que aconteceu. Aqui é a curva dos 3%, que é a meta dos ODSs, essa última linha que eu mostrei. E aqui eu separei dois períodos na história recente do Brasil. Tanto a extrema pobreza, a miséria, quanto a pobreza. Olha só, de 2004 a 2009, que é um período do boom de commodities, que o Brasil estava bombando, exportando minério de ferro para a China, exportando soja, a extrema pobreza cai e a pobreza também. A partir de 2008, o Brasil entra num processo já de crise, queda do PIB, e, a partir de 2009, isso é muito acentuado. Cai, continua caindo a extrema pobreza e a pobreza em patamares também altos. Por quê? Porque não era só a economia, porque eram, sim, políticas sociais e a rede de proteção social que a gente manteve no Brasil e que é importante manter, principalmente, no momento de crise. É quando a população mais está vulnerável, é quando a população mais precisa e é quando a economia também mais precisa. quer dizer, para quem defende uma visão keynesiana ou kalequiana de economia, você ter um papel para a parte da economia com renda funcionando impede que a gente vá lá no fundo do poço. Quer dizer, você mantém a economia com uma certa dinâmica e isso é bom para a economia, além de ser bom para a população. Então, vamos falar rapidamente dos mitos e preconceitos adiantando isso que o Josué já falava. Eu queria mostrar somente dois dados do Bolsa Família. Bolsa Família, vocês sabem que foi criado a partir de 2003, mas vem desde lá sendo um debate acalorado no Brasil, qualquer mesa de bar, você discute futebol, você discute Bolsa Família, você tem o assunto para uma madrugada inteirinha dos que são contra os que são a favor. Só que, para além das paixões, nós já temos resultados colhidos. Quer dizer, não vale só mais o debate ideológico que a gente viveu lá em 2003, lá em 2006, que o Brasil pegou fogo com o Bolsa Família, os que eram a favor, os que eram contra. Nós já temos 13 anos de história do Bolsa Família, portanto, nós já temos resultados muito consistentes para mostrar, eu vou mostrar só os que dois que eu acho que batem diretamente na questão da alimentação e da pobreza e da fome. Um, é 46% da... Isso é um trabalho feito por um mestre nosso aqui da Fiocruz, que é o professor Maurício Barreto e toda a equipe da Fiocruz e da Federal da Bahia, que apuraram, cruzando os dados do cadastro único com os dados do programa de saúde da família, com grupo de controle, ou seja, municípios que estão com esse desenho, municípios que não estão e apuraram uma redução de 46% da mortalidade infantil causada por diarreia nas famílias atendidas pelo Bolsa Família e pela saúde da família e de redução de quase 60% da mortalidade infantil causada por desnutrição. Dois motivos, como diriam os nordestinos, dois motivos bestas, ou seja, dois motivos evitáveis. E esse outro dado, que eu acho um dado mais bacana de todos, aí não é com uma corte tão grande como a do professor Maurício, que era de mais de 2 milhões de crianças, os dados apurados no slide anterior que eu tinha mostrado, mas esse trabalho cruza dados de 360 mil crianças num estudo longitudinal, mostrando uma redução de 51% na desnutrição crônica, de 51% na prevalência do déficit de estatura das nossas crianças. São crianças de 0 a 5 anos que já estão maiores, a maioria delas no Nordeste brasileiro. Ou seja, aquela história dos homens guabirus da época do Josué de Castro, nós estamos provando que, na verdade, não se tratava, como dizia, na época, no começo do século passado, de uma sub-raça nordestina, parará, na época do Oswaldo Cruz, mas, na verdade, um problema grave de desnutrição crônica, falta de acesso a nutrientes. Isso aqui, provado que você dá acesso à população, a alimentos, só isso aqui, gente, redução de 60% na mortalidade infantil causada por desnutrição, justificaria a manutenção desse programa, fora todos os outros dados que a gente vem apurando já com relação à educação. Aqui, estudos também da Fiocruz já mostram evidência de redução, detecção precoce, melhoria e manutenção do tratamento e cura de duas doenças com difícil tratamento, que é rancenias e tuberculose, nos casos de famílias no Bolsa Família, a gente já consegue reprovar AIDS, rancenias e tuberculose. Agora, nós estamos com vários estudos saindo do forno. A próxima vez que a gente falar, a gente já vai ter outras coisas interessantes para mostrar. Então, rapidamente, eu vou falar não da história do Brasil sem miséria, mas eu acho que o desenho do Brasil sem miséria só foi possível a partir da construção que foi a Rede Proteção Brasileira e o próprio Cadastro Único Bolsa Família, que é a ideia de que entramos com o programa de transferência de renda, como você constrói agendas as outras que apoiem essa ação que é uma ação estratégica que é a ação de transferência de renda. Então, para além do Bolsa Família, já vinham sendo construídas várias estratégias no Brasil, mas como organizá-las dentro de um pacote que a gente chamou de Brasil sem miséria e, mais uma vez, com um anúncio e um compromisso que foi essa ideia. A presidenta Dilma, no discurso dela de posse, ela diz, meu compromisso é um compromisso com a superação da pobreza e gerando oportunidades para todos os brasileiros, não só para os mais pobres. Mas coloca também o objetivo de superação da pobreza aí no centro do debate que foi esse plano que o Ministério de Desenvolvimento Social coordenou, mas que envolveu 18 ministérios, mais de 120 ações, que foi o Plano Brasil Sem Miséria. Acho que tem algumas ideias-forças, eu não vou falar sobre o programa, vou falar sobre algumas das questões. Primeira delas, a gente trabalhou com três grandes frentes, a garantia de renda, fortalecendo e ampliando o Bolsa Família, a inclusão produtiva urbana e rural, gerando oportunidades de emprego, renda para microempreendedores, para trabalhadores, formalização e toda uma estratégia de fortalecer a economia popular e solidária e uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar, em especial no Nordeste, mas no Brasil todo, como estratégia de aumento da renda. Se a gente olhar o período recente, é no meio rural e na agricultura familiar, onde a gente tem, de longe, o maior aumento da renda do Brasil e acesso a serviços públicos, porque uma parcela da população continuava sem acessar serviços públicos. Então, quando a gente fala do cadastro único, a gente tinha o mapa da fome, a gente tinha um mapa de onde estavam as pessoas, o mapa que vocês coordenaram lá no início da década de 90, mas o que a gente conseguiu fazer agora foi um mapa para a ação, não só é identificar e poder registrar onde estavam esses pobres, mas poder induzir uma ação clara em cima do território brasileiro. Então, a gente usou o mapa que era o cadastro único, na verdade, então a gente tinha o censo feito em 2010 e tinha o cadastro único já envolvendo em torno de 80 milhões de brasileiros nessa ocasião, portanto, com um grande mapa de quem eram, como viviam, qual é o nível de escolaridade, onde estavam, se tinha energia elétrica ou não, se tinha lampião a gás, se tinha acesso a água, que tipo de água, e um conjunto, a casa era feita de que material e, a partir daí, a gente pôde organizar e induzir o acesso à população de baixa renda, porque a política de universalização, que é uma política que eu acho que a gente, que hoje é outra política que eu acho que está em grande risco no Brasil, mas o acesso às políticas universais estabelecido na Constituição brasileira, que é acesso universal à saúde, acesso universal à educação, acesso universal à assistência social, à educação, à água, não necessariamente eles garantem a equidade. Se pegar na área de educação, por exemplo, a gente está chegando agora em 2016, praticamente universalizando o acesso à educação para crianças de 4 a 6 anos. Vai chegar aí a 94% das crianças com acesso à educação. quem são os últimos 6%? Os de sempre, os mais pobres, os mais isolados, os que moram mais distantes, os que mais precisam, continuam fora. Quer dizer, se você não conseguir construir uma agenda de equidade paralela à agenda da universalização, você não consegue chegar aos mais pobres. Então, você tem que continuar batalhando pela universalização, mas você tem que construir caminhos paralelos ao processo de busca da universalização, senão os mais pobres serão os últimos e os últimos podem implicar 2.090, entendeu? A gente vai estar lá daqui a 40 anos falando, vai falar, nossa, faltou tantos por cento. Ah, o Brasil já tinha quase universalizado a energia elétrica. Se não tivesse o Luz para Todos, a gente ia continuar com 11 milhões de brasileiros vivendo na Idade Média. Exatamente aqueles mais pobres no meio rural que nunca iam conseguir se ligar na rede de energia elétrica. E energia elétrica, a gente não é, ah, vou assistir televisão, que, aliás, diga-se de passagem é um direito, a gente acha bacana assistir televisão, mas pobre, ai, tem até televisão em casa, como se fosse assim, o luxo, e não acesso a entretenimento e a informação. Então, nossa, estão cheios de antena parabólica, querem usar, inclusive, como critério. Se tem antena parabólica e tem televisão, não pode considerar pobre, quer dizer, usa acesso a serviço como critério de exclusão. É um negócio inacreditável, ao invés de se listar o que a pessoa tem e o que não tem, para você dar as outras coisas, não é, Denise? Ah, tem televisão, mas ainda não tem água, tem televisão, mas ainda não tem, não sei o quê, tem televisão, mas ainda não tem um médico acompanhando, não, tem televisão, não é pobre, corta a renda. Então, tira já do Bolsa Família, porque já tem até televisão. Bom, então, a gente usou esse cadastro único como um mapa de acesso, não para organizar a exclusão, mas para, nós queremos que tenha tudo, por quê? Porque não pode ser só renda, não basta só o Bolsa Família, tem que ter acesso à qualificação profissional, às cisternas, é um conjunto de outras coisas que a gente conseguiu fazer num período de tempo muito curto. se a gente pegar o Pronatec aqui, em homenagem a esse Serginho, que está aí na audiência, nós, quando abrimos o Pronatec, ele não era voltado à população de baixa renda, mas a gente criou uma vertente dentro do Pronatec, por quê? Porque se ele fosse dado tradicionalmente, como ele tinha sido oferecido os cursos de qualificação profissional, os pobres iam ficar fora. Por quê? Porque o pobre não ia chegar naqueles prédios bacanas, lá do Senai, nem ia ficar sabendo. Então, nós construímos toda uma estratégia para a população do Bolsa Família, do Cadastro Único para a população pobre, ter acesso a cursos de qualificação profissional. E, ao contrário do que as pessoas diziam, porque se é ocioso, vai ficar, recebe a Bolsa Família, fica deitado na rede. O pessoal trabalhava o dia todo, de sol a sol, e de noite ia fazer cursos de qualificação profissional, de forma que nós conseguimos levar cursos de qualificação profissional, não é, Bel? para 1 milhão e 700 mil adultos do Cadastro Único. E, assim, um conjunto de outras políticas que, eu acho que, complementam essa ideia que era, sim, uma ideia presente lá na geografia da fome, lá no conjunto da obra, no conjunto da militância de Josué de Castro, que envolvia aí, de reforma agrária, a um conjunto de outras políticas numa visão muito ampla. Então, um outro conceito que eu acho que é um conceito importante e inovador é essa ideia de que se a obrigação do Estado, porque o que a Constituição colocou de novidade? A Constituição disse que é a obrigação do Estado, saúde, educação, alimentação, o direito à água, mas é a obrigação, ele, na verdade, disse diferente, a população tem direito a alimentação, saúde, tem direito a, significa que alguém tem obrigação a, quem tem obrigação a é o Estado, então, não basta você dizer, ó, aqui está a portinha do Brasil sem miséria, venham quem quiser, quem não apareceu é porque não queria, não, não queria, não, não sabia, já foi tão excluído que já bateu tantas vezes nessa portinha que nem tem coragem de bater mais, quer dizer, quando o Brasil avança tanto na superação, né, na inclusão desses milhões de brasileiros, aqueles que continuavam fora em 2011 é porque eram realmente os excluídos dos excluídos, os mais fáceis, os mais difíceis de serem atingidos, os mais fáceis de serem esquecidos, porque nem a gente nem via, né, quando você fala assim, não para essa audiência aqui, mas dependendo do público, eu chego e falo assim, gente, pensa, né, todo mundo fecha o olhinho aí, pensa, quem que vocês acham que é pobre? Pensa-se no miserável, para onde que a gente vai voltar? Invariavelmente, as pessoas pensam em população de rua, e a população de rua é uma parcela praticamente residual da população pobre brasileira, mas é a população que mais incomoda, né, porque está lá debaixo da ponte, passa a classe média indo trabalhar, com as crianças, senta tudo bonitinho, loirinha de olho azul, e está lá o pobre debaixo da ponte para lembrar ela que tem pobre no Brasil. Se tirasse esse aí, que deve dar os 100 mil, né, os outros milhões, que ela não vê mesmo, estão resolvidos, né, ficam lá escondidos, largados no semiárido, né, e quando tiver a próxima seca, invade as ruas, as, novamente, do Recife, de São Paulo e assim por diante. Então, a gente colocou como obrigação, e eu acho que esse é um conceito importante, que valeu primeiro para colocar no cadastro único, mas que vale também, eu acho que, para uma mudança de postura do Estado brasileiro. Se eu quero enfrentar uma determinada problemática, eu tenho que ir atrás dela, certo? E não esperar que ela venha atrás de mim, principalmente quando se fala da população pobre. Então, por exemplo, no caso do Mais Médicos, para não pegar somente os mutirões que nós fizemos, acho que eu botei uma foto aqui dos nossos mutirões, né, na Amazônia, né, no que nós fizemos no Nordeste, nas terras quilombolas, na população que continuava fora do cadastro único, mas o que nós fizemos, por exemplo, pegando dois mapas que gerou o Mais Médicos. Nós pegamos o mapa da pobreza, que era o cadastro único, e cruzamos com o Ministério da Saúde, com o mapa de onde no Brasil existia equipamento em saúde, mas não tinha médico, que eram os grandes desertos de médicos que, por preço nenhum, iam trabalhar. Você ia ter lugar no Brasil que você pode pagar 50 mil para o médico e ele não vai de jeito nenhum. Aliás, vai, assim, uma vez por semana eu moro lá na grande cidade e uma vez por semana eu vou lá atendo aquela população quem deu e volto para a minha cidade por esses 50 mil. então a gente não conseguia encontrar médicos suficientes para botar lá nos grotões brasileiros e em alguns locais que nem são tão grotões assim como eram as grandes favelas em região metropolitana, por exemplo, que também são vazios médicos, infelizmente, assim como são vazios alimentares. Você só encontra porcaria para comer, porcariito, bala, doce, biscoito recheado, mas não encontra uma fruta para comprar. Então a gente fez esse cruzamento e desse cruzamento saiu o primeiro mapa do programa Mais Médicos. Por quê? Porque se a gente fosse fazer naturalmente e não dizer é aqui que eu quero médico, de novo você ia botar médico onde já tem médico e universalizar o que já estava universalizado. Não ia conseguir chegar no grotão. Então, a exemplo do que nós fizemos no Mais Médicos, a gente fez com acesso a crédito, a gente fez com um conjunto de políticas que permitiu com essa ideia de que você tem que fazer a busca ativa. A busca ativa foi feita com estratégias diferentes. A do Mais Médicos foi uma, a de botar crianças em creche, por exemplo, foi outra. O que a gente fez? Pagou 50% a mais, pouca gente sabe disso, mas assim, a gente levantou e acabou descobrindo que no Brasil faltava creche, acesso à educação infantil de 0 a 4 anos. Em média, somente 23% das crianças de 0 a 4 anos estavam em creche, só que as crianças do Bolsa Família eram 13%, praticamente a metade. Então, como induzir que com a abertura das novas creches que estavam acontecendo fossem as crianças mais pobres que tivessem acesso? Nesse caso, a gente optou por pagar 50% a mais se a criança que ocupasse aquela vaga, não ia obrigar o prefeito, mas se a criança que ocupasse aquela vaga fosse do Bolsa Família, a gente pagava mais. Algumas prefeituras se adiantaram, como foi a prefeitura de São Paulo, que estabeleceram como critério ser do Bolsa Família para ter acesso às novas vagas abertas na cidade de São Paulo. Outras cidades também fizeram. Eu acho que Fortaleza fez, várias outras cidades. Bom, vou pegar um exemplo aqui que eu acho que é a cara do José de Castro, que são as nossas cisternas. Então, aquela ideia de que você, com a política pública, você muda a paisagem, a paisagem nordestina, ela foi alterada. Hoje, quando o presidente Lula saiu em 2010, ele entregou, ele deixou o governo com 329 mil cisternas, nós entregamos agora o governo, entregamos não, fomos tirados, fomos apiados, entregando, deixando, entregue. aí não é quantas cisternas a gente para é, cisterna entregue lá 1 milhão e 300 mil famílias, com cisterna na porta de casa, mais 180 mil cisternas de produção. Essas cisternas, hoje, às vezes as pessoas perguntam, eu quero ir lá ver as cisternas, para onde eu vou? Pegam um avião, descem em qualquer capital nordestina, pegam uma aluga lá, uma picape, e se mexem no meio do mato. Aonde vocês forem, tem cisterna. Hoje, praticamente não tem município no semiárido do nordeste sem cisterna, não está universalizada ainda. Infelizmente, eu acho que essa é uma luta que a gente tem que ter, porque não se cozinha feijão sem água. Então, quando a gente fala em segurança alimentar, nutricional, nós estamos falando de água também, o acesso à água é uma das estratégias mais importantes do ponto de vista de segurança alimentar. É uma das maiores responsáveis. Tem relatos, assim, belíssimos, tem o relato de uma senhora que eu acho a coisa mais triste que eu já ouvi, ela contando como foi importante as cisternas, parará, parará, porque a gente não tem isso apurado. Esse é, acho que, um dos trabalhos que a gente vai fazer agora na Fiocruz, é fazer o cruzamento do programa de cisternas com algumas doenças que a gente tem, inclusive diarreia e tudo mais, que é uma das coisas que a gente está projetando aqui na Fiocruz. A senhora falava assim, não, eu levanto bem cedinho porque eu tenho que chegar às quatro da manhã no poço, no Pequeno Açude, para chegar antes dos bichos. Ou seja, ela era o primeiro bicho a chegar na água, porque depois que o bicho chegar, a água fica suja, só que a água já estava suja do dia anterior, ela só não estava remexida, portanto, com barro, ela não estava barrenta, mas ela estava contaminada com fezes. Então, essa senhora, ela saía de casa às três da manhã para chegar às quatro no Barreiro, chama o Barreiro, inclusive. Então, essa política, eu acho que é uma das coisas mais importantes que o Brasil fez recentemente, mostrando assim, como você pega um conhecimento popular, que são as cisternas, que é uma produção feita pelo sertanejo, então, o saber do povo que foi organizado pela articulação do semiárido, transformado em uma ação replicável e incorporada pelo setor público e, com isso, ganhou escala. Não teria ganhado escala se não fosse o governo federal investindo bilhões. É só fazer a conta aqui, cada cisterna, a preços de hoje, custa em torno de três mil reais, então, faz a conta, nem vou dizer quanto custa. E não existiria se fosse só o setor público, porque nenhuma empresa dessas grandonas ia conseguir democratizar a água de forma tão transparente, de forma tão eficiente, colocando aí, captando a água da chuva de forma tão ambientalmente sustentável. Aqui, uma ideia essa de como a gente mudou a paisagem do Nordeste e também virou paisagem. O povo, esquece, nós estamos passando pela maior crise hídrica dos últimos 40 anos, tem lugar que é a maior crise hídrica, a maior seca dos últimos 100 anos, nós vivemos em 2015, o que Raquel de Queiroz relatou em Mil, que é a seca de 1915, do 15, com a tragédia, com a morte de milhares e milhares de crianças e pessoas, o abandono da terra, concentração fundiária resultante desse abandono, perda de material genético, uma tragédia total no Brasil que se repetiu várias vezes e agora nós mudando essa paisagem e se fala da seca, mas a seca, vocês lembram que a seca de 2014, 2015, o povo falava da falta d'água nos grandes centros urbanos, não faltava água para beber no Nordeste e ninguém lembrou que não faltava, por quê? Porque teve uma ação política que resultou numa alteração dessa paisagem que ainda é pouco, é pouco, é precário, é precário, tem que fazer muito mais, tem que fazer muito mais, são 4,6 milhões de pessoas que passaram a ter acesso à água através das cisternas. E aí, para terminar, como fica aquela história de que a pobreza não é só de renda? Quando a gente fala, mostrava, falava, a pobreza não é só de renda, a pobreza é multidimensional. E quando você mostra que a pobreza multidimensional no Brasil caiu mais do que a pobreza de renda, as pessoas falam, mas a renda no Brasil está piorando. Olha a última PNAD que piorou. Piorou. Então, o Brasil não é uma ilha, o Brasil está imerso numa crise importante, que é uma crise que se abateu sobre o conjunto dos países no mundo, mas as pessoas fazem questão de ficar falando que a crise é uma crise brasileira. Agora, a população teve uma piora na sua renda e a última PNAD divulgada essa semana mostra isso, só que ela não vai ser pobre como ela foi pobre na década de 90, porque ela teve acesso à luz para todos, teve acesso à energia, isso é sustentável. Isso nenhuma queda de renda vai tirar. A não ser que quebrem as cisternas, certo? Nós temos 4,6 milhões de pessoas que não voltará à década de 90 porque tem acesso à água, nós temos acesso ao telefone, nós temos gente com geladeira que tem um bicho, certo? uma pequena criação que tem como sobreviver apesar da perda de renda. Então, essa conta aqui que é a pobreza multidimensional, que tem várias formas de se contar a pobreza multidimensional, eu particularmente gosto muito de mostrar essa que é uma tabulação feita pelo Banco Mundial. Eu gosto por dois motivos. primeiro, porque, como é do Banco Mundial, as pessoas que se fosse, sei lá, feita, pelo povo que gosta de pobre, que é tipo assim, se a PMA tivesse feita, talvez estivesse sob suspeita. Mas, como é do Banco Mundial, é uma coisa mais chique, de economista. Segundo, porque ela pega um conceito de pobreza multidimensional, que é a pobreza crônica, que são quais os elementos estratégicos para a pessoa cair na pobreza ou sair da pobreza. Ou seja, duas pessoas com baixa renda, uma tem educação, a outra não tem, a chance dessa pessoa com educação ter estratégias para sair da pobreza é muito maior. Uma pessoa com saúde, outra sem saúde, uma pessoa com água, uma sem água. Quer dizer, você pode pegar a pobreza, 40 itens, aí tem chapinha ou não tem chapinha, tem torradeira elétrica ou não, e computar tudo. Eles pegaram sete indicadores estratégicos, que é saúde, que é acesso à educação, acesso à água, acesso à energia, acesso ao telefone, acesso à geladeira, são dois de educação. E tabularam aqui. E, para surpresa, acho que de todos, o Brasil é o único país que não só reduziu de forma espetacular a pobreza de renda, como reduziu mais ainda a pobreza multidimensional. Por quê? Porque atacou, do ponto de vista estratégico, questões importantes, do ponto de vista das faces da pobreza, que é a pobreza de acesso à água, a pobreza de acesso à educação. Se a gente pegar essa última PNAD, melhora os indicadores de mortalidade infantil, melhora os indicadores de acesso à educação, melhora os indicadores de perspectiva de vida, melhora os indicadores de... por falar, mas diminuiu o número de computadores. Bom, as pessoas, hello, somente a maior parte das pessoas, inclusive nós, que temos computador, passamos o dia tendo acesso à informação pelo telefone. Olhem os indicadores de telefone para ver como eles continuam melhorando. Quer dizer, esses indicadores mostram que, do ponto de vista sustentável, a gente está construindo uma agenda que é uma agenda que ainda devemos, muito devemos, são 500 anos de exclusão, 500 anos de fome, agora, nós estamos garantindo que essas crianças que nasceram nesse período recente são crianças que, na grande maioria, uma geração que a gente pode dizer que nasceram já livres da fome e crianças na escola, ou seja, elas não vão repetir a história dos seus pais, a história dos seus avós. É por isso que a gente tem que continuar brigando para aqueles 1%, baixar para meio, baixar para zero. Portanto, não é suficiente o que foi feito. E nós estamos num momento em que isso está em risco. Não é a questão só da renda que está em risco. A PEC 55, ela coloca em risco a educação, ela coloca em risco a saúde, ela coloca em risco a merenda escolar, ela coloca em risco a assistência social, ela coloca em risco um conjunto de políticas que montou uma rede de proteção no Brasil, que ainda está muito longe de a gente dizer que é um estádio de bem-estar social, ó quilômetros. Portanto, eu acho que a gente tem que lembrar Josué de Castro para poder continuar se inspirando e sabendo que, um, é possível sim construir um outro mundo, um mundo sem fome, um mundo com crianças que saíram da situação de desnutrição, crianças que têm o potencial de ser adultos vivendo integralmente, podendo se realizar como mães, como trabalhadores, como seres humanos, como artistas, como o que quiserem ser, e eu acho que a gente está num momento que é um momento importante de continuar dizendo eu quero mais. Muito obrigado. Obrigado.